Bem-vindos meus amiguinhos, aqui é o Alex de os Artes com vocês e vamos fazer um super porta-retrato com esse Naruto, bora? É isso aí meus bebês, olha só, começo com esse super desenho do Naruto, do Uzumaki, vamos fazer um porta-retrato, um esboço básico que eu sempre faço com a minha lápis E07 para vocês, né? Eu já vou acelerar o vídeo para mostrar para vocês como ficou esse porta-retrato, a gente vai recortar, vai medir, vai botar certinho e vocês vão ver como vai ficar essa arte, olha só, ah tá, o que eu usei, né? Marcadores pessoal, ah e o lápis de cor da Faber-Castell, super soft, é um lápis que eu gosto muito e eu acho ele um ótimo custo-benefício para quem quer comprar, quer desenhar e eu vou deixar no link, na descrição e no comentário fixado, os materiais que eu usei nesse desenho, tá? E então, eu comecei pelo cenário pessoal, porque como essa é uma arte muito mais complexa, porque essas cores elas vão envolvendo o desenho, então eu comecei pelo cenário dessa vez, eu gosto de começar pelo personagem, né? Mas o cenário dessa vez foi o principal, então aqui a gente já está na... Eu não chamo de semi-line art, porque é o seguinte, depois eu ainda vou fazer a line art, isso aqui é só para mim definir as linhas certas, entendeu? Então, eu ainda vou fazer a line art, isso aqui é para eu ter a noção de onde eu vou pintar para encher certinho, bora lá! Então, vamos lá! Então, agora que eu finalizei com os marcadores, estou usando os lápis de cor, beleza? Da Faber Castel, e vamos adquirir os tons do desenho, olha como isso está ficando. A gente usou o marrom, né? O nude, deixei umas partes em branco para dar aquele brilho, o cabelo eu preenchi também com amarelo, a gente tem que sobrepor os marcadores, né pessoal? Olha só, e aqui vem o laranjado, você vê que dá outro tom, né? Olha lá, tanto no cenário, no fundo, quanto no próprio personagem. Olha só agora, tomando forma do nosso desenho. Pessoal, vai compartilhando com seus amiguinhos aí, super desenho, você que gosta, olha isso pessoal, aqui eu já estou fazendo outra camada, entendeu? E aí já vai dando outro efeito, com certeza. Olha só, estou me terminando aqui. Isso, se inscreve aí, deixe o like, compartilha. Toda semana, pessoal, toda segunda tem vídeo novo no canal. Agora, a Lineart, olha só como eu falei, vou terminando a Lineart aqui, olha como é que ficou, pessoal. Depois de tudo isso, isso aqui eu gastei dois dias, beleza? Dois dias ralado aí, deu para terminar o bichão aí. Então, vamos aqui medir ele aqui no porta-retrato e recortar, né? Olha só, ele é recortado aqui, top, envernizado, olha o brilho que dá. Bacana, o tribo, e agora vamos botar ele no porta-retrato. Esse aqui é o porta-retrato, pessoal, que eu vou colocar ele, ó. E aí a gente pode botar de enfeite onde a gente quiser. Bacana, olha como ficou. Pessoal, comentem aí o que vocês acharam aí. Tamo junto. E até aquele próximo vídeo. Fui.